Aí eu me chamaram pra fazer o teste, e eu fiz o teste na terça-feira. Na quarta-feira já foi meu primeiro pocket show, tá ligado? Caralho. Foi meio que assim, eles estavam com data, o Chorão tinha reprovado todo mundo, tá ligado? Ele fala isso até na minha entrevista. Mas você já conhecia ele? Já, eu já conhecia. O Chorão já convivia com ele? Com o Chorão, menos. Eu trabalhei numa loja de instrumentos musicais, nesse meio tempo também. Trabalhei uma parte de lugar, fui caixa de supermercado. Futebol, parou, né? Ah, virou hobby, né? Depois, assim, não teve jeito. Até hoje eu brinco e tal, mas... Aí, nisso o Chorão conhecia menos, mas também conhecia. Eu já tinha tido banda com o Heitor, que era o baixista na época. E o Tiago eu também conhecia, porque o Tiago também tinha um estúdio lá em Santos. E eu acompanhava um artista solo lá, o Lucas Trevisani, que eu gravei CD e DVD, onde coisas foram feitas no estúdio do Tiago. Aí veio o convite pra mim. Aí fiz o teste, deu certo, por quê? Eu fui o último a fazer o teste ali, daquela situação. No dia seguinte, eles tinham uma parada pra fazer. Já um pocket show grande e tal. Dia seguinte do teste, já põe o cara pra tocar? É. Porque eles iam, tava pensando em fazer um bagulho programado já, já tava na cabeça deles. Aí eu entrei, depois eu fiz o mesmo dia com o Vitor Brasil, que é uma batera da Bahia, que é uma batera da Daniela Mercury, inclusive, o cara é bom pra caramba. Aí eu entrei depois dele, fiz o teste, ele falou, cara, vem amanhã. Tipo, vem o dia seguinte, tá? Eu fui. Cheguei no dia seguinte, assim, aí voltei a tocar. Ele, ó, já desce a batera que o pocket show já vai ser com ele. Aí, velho, eu falei, mano, tá rolando uma oportunidade aqui, pelo menos eu cumpri essa. Quando eu acabei esse pocket, ele falou pra mim, ó, obrigado, pô, foi demais, deu tudo certo. Agora é o seguinte, tem cinco shows marcados. Você faz com a gente esses cinco shows, não era nada de estar na banda ainda. Aí ele combinamos, já me acertou, deixou tudo certo. Eu falei, pô, legal, quando? Isso era quarta. Ele, ó, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Caraca. Ele, assim, então vem amanhã que tem mais 22 músicas aí pra você tirar. Aí a gente passou, tipo, a quinta-feira ensaiando o dia inteiro. E pra viajar na sexta, fazer o primeiro show que foi em Divinópolis, em Minas. E eu nunca tinha viajado de avião, tá ligado? Aí começou a bagunça aí. Caraca. Na fogueira mesmo, não é? Foi, cara. Foi. Ali eu vi que eu falei, mano, acho que se eu fizer um bom trabalho aqui, se marcar, eu entro na parada e, graças a Deus, aí no último... Mas foi isso, com certeza, cara. Foi a fogueira que te fez passar de ano. É, então. Porque você já sabia tocar as músicas do Thiago Bell. Já, mas é o que eu falo pra galera, é o seguinte, uma coisa é você tocar na noite, outra coisa é tocar com os caras, tá ligado? E com a dinâmica do chorão, que é totalmente diferente, porque ele conduz mesmo, é um puta frontman, então ele para, breca, volta, improvisa, então você tem que estar muito ligado ali. Não deu tempo de ensaiar isso. Mas, assim, nos shows... Durante o show, ele vai... Exatamente. Aí, depois do... Eu acho que o terceiro show, assim, que foi o encerramento do X Games, que a gente fez ao vivo ali, que foi o que ele brincou comigo, que ele falou, cara, você nunca me esqueça, assim, ele falou, cara, faz 27 anos que eu tô querendo tocar no encerramento do X Games, tu tem três dias de banda e vai tocar, toca direito nessa porra aí, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. Aí, puta, também deu tudo certo. Aí, no último show, a gente tava no busão, voltando, que era no interior, aí, em Barretos, que ele tinha um... Ele construiu um pavilhão no hospital de câncer em Barretos com o nome do pai dele, pra motoristas de caminhão vão poderem descansar. E aí, todo ano, a gente fazia um show pra arrecadar, pra manter a parada, é. Aí, quando acabou esse último show, a gente tava no busão, nós e a equipe, ele juntou todo mundo, ó, falar agora que o menino aí veio pra família. Aí, foi quando eu entrei pra banda, entendeu? Ficamos, é, ficamos juntos até 2013, quando ele faleceu. A gente fez a banca, com o champião cantando. Seis meses depois, o champião faleceu, né? Aí, a gente, eu e o Thiago e o Marcão, a gente brecou e tal, onde surgiu o convite do strike dois meses depois. É, que eu também, aí eu fiquei offline, pô, eu perdi meus dois irmãos e tal, foi pesado. Eu não sabia que o Cadu tinha saído do strike, não sabia de nada. Aí, eu tinha ido embora do país e tal, aí eu falei, bom, cara, tá vindo um convite dos meninos que eu gosto e tal, no som que eu acho bacana, a gente fez vários festivais juntos. É o que eu sei fazer da vida, né? De repente, aí voltei, ficamos cinco anos juntos, até que chegou uma parada até um pouco parecida com o Egito falou do Tijuana, eu gravei com eles dois discos, um disco e um EP, com o strike, e fora as turnês, só que eles chegaram no momento ou de strike, eles estavam tendenciando pra um outro tipo de som, que é totalmente, porra, tá tudo certo. Os caras têm 15 anos de banda, pode fazer. Eu não me identifiquei com a parada, quando eles mostraram, eu falei, puta, cara, eu acho que eu aqui, eu não vou estar feliz, tá ligado? Que é um som, não que eu, que eu, que não me agrada, mas é que eu acho que não, não é uma parada que combina pra mim com esse momento, vocês estão livres pra fazer o que vocês quiserem. Datei seis meses, pra não deixar os caras na mão, de show, até eles arrumarem alguém, no meio disso veio o Egito, com a gente fazendo o show do Tia Libral, que ele me mostrou as músicas pra eu gravar. Quando eu gravei e saí do strike, eu falei, cara, eu posso, em 2014 eu toquei com o Capital Inicial também, fiz o show no lugar do Fê, aquele do pódio, o Dinho me ligou, eu fiz. Então assim, tinha corre pra eu tocar, de repente com algumas bandas, tinha, mas cara, a gente se identificou pra caralho, é um recomeço pra ele, pra mim, eu falei, quer saber, vamos de banda nova, tá ligado? Daí eu fui ligar pra ele e falei, e aí, rola meu espaço aí ainda, já chamou alguém, qual que é? Aí rolou.